Vai sair agora a primeira turma A turma que anda Olha só Aqui é a turma que anda, né? É a turma que acelera aqui, ó Não acelera não, pô Não acelera não, tu só tem Tu é biru, rapaz Eu vou na raveira, tô só olhando E daqui anda, viu? Aqui anda, eu vi que ele tá voando nas costelinhas Diz que tá voando nas costelinhas, rapaz Olha aí, a chuva A chuva veio pra dar aquele toque, né? Olha só, galera E aí, meu filho? Sucesso total Sucesso total, tamo junto aí Faz na primeira turma de Natal e depois vamos pisando, viu? Olha, vinte e seis aí Obrigado, Marconi Moto Muito obrigado Obrigado, Marconi, tá bem Obrigado, vamos embora Muito esforço Saindo Primeira trilha, tipo da trilha Olha aí, galera Eita Vamos embora Primeira trilha A turma que anda A turma que acelera Vai sair agora Vai sair agora Saindo aí 200 de Poker Moto Nessa primeira trilha Tribo das trilhas Sucesso total Sucesso total Sucesso total Tivo das trilhas Primeira trilha E aqui Vamos nós agora, né? É isso aí, galera É peia, viu? É peia Já um bocado de gente atolada ali Areia tem com força Comendo é a primeira vez Soca aqui Deixa eu ver o que é que houve aqui Foi que houve aqui? Foi que houve? Foi? Puxa não Puxa não Aqui não puxa não Não sei Vai puxar, é? Dá pra dar uma focinha Tá pegando, eu levo Eu boto pra cima Seu carro tá ruim, tá correndo bem em boiaste dela, viu? Aqui, mais fácil que ele botou pra hoje Puxa Peguei na chuva aí, ó E aí 200 as quedas, mas tô indo 200 as quedas, mas tá indo, né? 200 as quedas, mas tá indo, né? Não existe não, né? Até o fim Até o fim Vamos embora E aí, Pedinho? E aí, meu fruto? Ele faz? Fazendo aqui a experiência pra pirota aí Primeira trilha É peia Vamos lá Vamos pra esperinha lá Acho que é melhor Pode ir embora Não vai ter mais Como é que é a história, hein? Já vi o cara andar porque eu mandei a reserva Carburador não cabulhava Ficou 5 carburador ali pra ela 5 carburador foi Tem de tudo aqui na trilha Tudo das trilhas Diretamente aqui de Pernambuco, Recife Isso Show! E você de onde, boy? Ah, sou daqui Pra onde? Caseira, de casa Filipe Camarão Filipe Camarão, Natal Natal é criado na areia aqui É Criado na areia E aqui é revisão na trilha, viu, galera? Aqui é a famosa Tabajara Revisão na trilha Quem conhece esse facão aqui? Quem conhece? Esse facão conhece lajes Júnior Banco Show! Primeirinha de luxo Chega já no segundo ponto de apoio Chega já no segundo ponto de apoio Quantos quilômetros de trilha, Júnior? Eu creio que uns 50 Já andou em 50 quilômetros? Ah, se não andou em 50 Mas tá pertinho Porque a gente aumentou um pouquinho ali, viu A gente deu uma alongada ali Não deu nem pra soar, Júnior Não deu nem pra soar Passou Tá com 50 já? Eu creio que sim Eita, pai! Isso aí, galera Bora, bora Já podemos continuar Bora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tá boa a trilha? Tá boa aí? Todo mundo tá feliz? É isso aí, ó Todo mundo tá feliz Todo mundo tá feliz Vamos embora Tô gostando Tô gostando Tô gostando Tô gostando Quanto mais sofrido Rapaz, eu só suei Pula minha subida Pra botar meu episódio pra cima Deixa eu ver Tô gostando Tô gostando Quanto mais sofrido Quanto mais sofrido Melhor a trilha, viu Ele tá furado Ele tá furado Aí furou o radiador A gente encheu a equipe Tô no Durebox Ele vai se animar já 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 A gente é servo Equipe 15 é servo Eu fiquei dez anos mais novo É pra morrer É pra morrer É pra morrer Mão dentro, vai Mão dentro, vai Pê 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 Pai! Para, para, para Para, para, para Embora Faz carreira Agora fui Paras, paras! E aí E aí E aí E aí E aí Eu não filmei não, galera Vou ter que perguntar de novo, viu Ei, eu não filmei não Vou ter que perguntar de novo, viu? O banho tá bom, né? Tá outro, né? E daqui, quem terminou a trilha Tá perto de terminar a trilha Tá perto de terminar a trilha Tá perto de terminar a trilha Ah, fim de trilha Tô vendo agora Fim de trilha, olha só Banhozinho top Terminei sem freio dianteiro, sem freio traseiro Sem partida Sem documento Sem lenço também Doido pra perder o óculos Bora Até a próxima E aí Tchau